Desde que foi confirmado o foco da doença Newcastle no Rio Grande do Sul, os impactos da transmissão estão sendo debatidos. Mas o governo é enfático, não há risco de epidemia. Especialistas também seguem essa mesma avaliação. Vamos ver. Por conta da confirmação da doença de Newcastle, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura estão dando suporte às autoridades competentes. Esse especialista garante que o consumo de produtos avícolas permanece seguro e sem contraindicações. Ele reforça ainda que o governo federal e estadual estão adotando o protocolo imposto pela Organização Mundial de Saúde Animal e que não há motivos para nenhuma medida extrema. Todo o protocolo está sendo seguido à risca, o abate sanitário aconteceu, esses animais não entraram na cadeia produtiva, então não tem problema algum. O Brasil representa cerca de 40% da carne de frango consumida no mundo. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o país manterá total transparência no tratamento à situação, garantindo rapidez para minimizar os impactos. Todo o processo de isolamento está sendo feito, mas não há, até o momento, nenhum vestígio de animais doentes na própria granja e muito menos na região, que também já está isolada. Nós estamos comunicando todos os mercados, dando total transparência e com a eficiência do sistema brasileiro, nós vamos superar o momento rapidamente e trazer de volta a tranquilidade. Essa não é uma zoonose, não transmite ao ser humano, podem continuar tranquilos consumindo carne de frango, inclusive da própria região. Para garantir mais segurança, será realizada a investigação complementar em um raio de 10 quilômetros, de onde foi encontrado o foco. As propriedades e aves serão investigadas e testadas. Além disso, já foi estabelecido o plano de identificação e erradicação, tanto da influência viária quanto da doença de Newcastle. A nós cabe tranquilidade, seguir as regras e seguir a orientação do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Defesa Agropecuária dos Estados e nossos consumidores, continuar comendo nosso franguinho, nosso piro, nosso pato de todo dia, porque a certificação garante a saúde de todos nós. Se você consumir aves certificadas, não há risco algum. O Brasil continua tendo a melhor avicultura do mundo e o melhor sistema sanitário de avicultura do mundo.